No quadro Top Cultura, 25 anos de história de hoje, você vai se deslumbrar com as paisagens de Ouro Preto e Mariana no passeio inaugural do Trem da Vale, que aconteceu em abril de 2016. Boa viagem! E continuam as obras de reforma das estações de trem de Ouro Preto e Mariana. A previsão é que tudo esteja concluído até o início do mês de maio. Enquanto o serviço continua, testes estão sendo realizados com a Maria Fumaça. Foi num destes passeios que o repórter Neriberto Moreira embarcou para transmitir como é a emoção do passeio. Um passeio organizado com o objetivo de conhecer a infraestrutura que está sendo preparada para receber moradores e visitantes que se aventurarem no passeio de trem. Ao mesmo tempo em que os maquinistas se preparavam para a viagem, as obras de recuperação continuavam a todo vapor na estação de Ouro Preto, Mariana e Pontos Intermediários. Liana representa uma empresa contratada pela gestão cultural do projeto que prioriza a educação patrimonial. Em função da ideia, as estações vão receber nova roupagem. A partir de agosto, todas as quintas-feiras serão reservadas justamente para as crianças da rede pública. Elas terão acesso, elas vão andar de trem, visitar as duas estações e participar de diversas ações. Por exemplo, em Mariana, a gente vai ter uma biblioteca infantil juvenil, que tem um acervo vinculado à memória, patrimônio e identidade. E eles vão ter uma série de ações para justamente acessar esse acervo, conhecer esse material e entender e aproveitar toda essa questão do conhecimento vinculado ao patrimônio, à educação patrimonial. Outra atração serão os vagões fixos. A gente tem, por exemplo, o vagão sonoro ambiental, aqui em Ouro Preto, onde você vai ter instrumentos sonoros, musicais, lúdicos. A gente tem também os cafés, que é um espaço de encontro, né? Onde justamente as pessoas podem descansar, enfim. E tanto em Ouro Preto como em Mariana vão ter cafés vinculados a toda a comunidade. Numa velocidade de variando entre 15 e 20 km por hora, o trem saiu da estação de Ouro Preto, a mil metros de altitude, e desceu para Mariana, a 600 metros. O caminho, a saudação de crianças e adultos, muitos presenciando pela primeira vez o trem em movimento. Esta viagem ainda é experimental, mas já dá para sentir a emoção de um passeio de maria fumaça. São 18 km, o trecho é bastante sinuoso, mas uma das recompensas são as belas paisagens entre as cidades históricas de Ouro Preto e Mariana. Cachoeiras, pontes, túneis. Cenas onde o destaque é a natureza. Tudo isso poderá ser presenciado pelos turistas a partir do dia 5 de maio, data prevista para a inauguração do projeto. Então você vai passar por alguns desfiladeiros, três túneis, fora as áreas urbanas de Ouro Preto e Mariana, você tem a Cachoeira do Bigode, você tem, chegando em Mariana, a Capela de Santo Antônio, o cemitério dos ingleses, o antigo cemitério dos ingleses, que dava a perceber as ruínas da capela. E é uma região muito rica, na verdade, em flora e fauna, isso tudo vai estar sendo explorado e guiado dentro do trem, inclusive. Ao longo do caminho, uma curiosidade, o coração da Maria Fumaça fumegando em chamas. A Maria Fumaça é uma locomotiva a vapor, o funcionamento, o acionamento da roda que faz a locomotiva funcionar é feito a vapor. Mas para se gerar esse vapor, a gente tem uma caldeira, que gera, com água e o calor gera esse vapor, que vai proporcionar o acionamento da locomotiva. Para se ligar essa caldeira, a gente usa lenha, porque a caldeira é aquecida com carvão mineral. Carvão mineral, para você acender a caldeira, você não consegue simplesmente... É como numa churrasqueira, né? A gente precisa botar um jornalzinho antes, para depois pegar fogo no carvão. Após 50 minutos, estação de Mariana à vista. O apito avisa a chegada da Maria Fumaça. Colocando fim a uma saudade de mais de 10 anos, Dona Augusta, viúva de um ex-ferroviário, disse que já era a hora do trem voltar a funcionar. Eu senti muito fechar a ferrovia, foi uma coisa muito triste. É maravilhoso a ferrovia. Você acha que o mineiro, de uma forma geral, gosta de um trem? Gosta, gosto. Todos os mineiros gostam. Todo mundo sentiu o pato do trem. Tem esse aqui. O filho dela, Roberto, seguiu a profissão do pai e durante 10 anos foi maquinista em Mariana. Para ele, ver de novo a movimentação do trem próximo à casa, traz várias lembranças. Com certeza, com certeza. A gente veio aqui assim, a gente ficou emocionado mesmo de ver. Uma coisa que a gente não via, falava, não acreditava. Agora, vendo assim chegar, a gente já fica mais animado, mais alegre, mais satisfeito com o investimento aqui na área. A proposta da Companhia Vale do Rio Doce é que o trem viabilize ainda mais o circuito turístico das cidades históricas. Não só pela expectativa grande da população das duas cidades, mas comentários de outras cidades na região. Não tenho nenhuma dúvida que vai ser uma fonte de incremento do turismo, aumentando não só a permanência das pessoas que já visitam as cidades históricas hoje, mas trazendo também novos turistas para fazer a viagem do trem.